Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! É nóis aí de volta. Saca só, o jogo da caixa, meninas. Brizola. Temos três caixas. Nessa caixa aqui, a gente tem escrito barriga, pescoço, livre, orelha, mão e boca. A joga essa primeiro deu barriga. Pega a segunda e tem os nomes. Brizola, Giovana, Beatriz, Beatriz, Raíssa, Ágata e Matheus. Aí joga essa deu Brizola. Aí a gente pega a terceira e tem lamber, chupão, livre, beijo e morder e beijo de língua. Você joga. Se deu chupão, foi. Se deu beijo de língua, essa caixa anula essa. É um beijo de língua. E se deu livre, a pessoa escolhe. Então todo mundo vai jogando até quem não for aceitando fazer as coisas, vai saindo do jogo. E aí vai ter uma prenda, tá? Então vai, começa daí. Pode começar. Jogou a três? Aham. Vamos ver. Mão. Raíssa. Chupão. Um chupão na mão da Raíssa. Ai, que lindo, romântico. Ah, tá de bom um chupão na mão, né, Joyce? Você. Você. O que que deu? Lamber. Raíssa. Raíssa tá espotada. Barriga. Ó. Começou. Agora eu. Eu vou tirar o brisola. Deixa eu ver o... Aqui. Sem truques. Quer ver, Joyce? Duvido? Não, mas sem truques. Sem truques, ó. Sem truques. Giovana. O que que vocês tão rindo? Rindo. Eu... Não. Ah, não, gente. Eu vi um vídeo de você beijando uma gata. Não, mas nesse ano de semana eu já beijei muita gente. Não tem o que fazer. Só mais um. Você não põe a língua, hein? Não, não põe a língua. Não, você disfarça. Finge que você tá pondo. Sem truques. Eu vou fazer assim, Joyce. Sem truques. Ah, Joyce, mostra pra internet que você pode beijar. Fica todo mundo falando, né? Ele não beija, você viu? Nos verme. Se fosse um homem, se fosse brisola, você beijava. Óbvio, né? Foi a língua. Ela enfiou lá dentro, Joyce. Joyce, eu senti a língua dela lá dentro. Nem vi a língua dela. E o... Ó, tu tava dentro da minha boca. Como é que você não ia ver? Qual, por mesmo? Não sei fingir. Não sei fingir. Tô grávida. Lamber. Tira aí, eu, brisola. Falei? Eu falei? Vai. Vai, brisola. Barriga. Ah, de boa. Yeah. Ah, é. Tô namorando. Tô namorando. Ai, brisola. Tô namorando. Vai, você. Não tirando mais ninguém. Eu, gente. Brisola. Ai, meu Deus. Beijo de língua. Não, acabou. Anulou. Beijo de língua. Anulou? Ai, vamos lá, então. Vai, brisola. Gracinha esse neném, gente. Beijando. Vai. Quem chegou? Um, dois, três, quatro, cinco. Tô chocada. Eu tô chocada. Vai, você. Não, não. Não tirou mais já. É? Isso aí, mano. É isso aí. Brisola. Eu vi essa língua. Beijo de língua. De novo? Aham. Tô viciado. Gente, olha a brisola. Que gracinha. Com a mão pra trás. Vou até dar a mão pra ele, ó. Três. Quatro. Seis. Viu como eu sou bom namorado, brisola? Até fica segurando a mão pra você beijar outra pessoa. Chocado, Joyce, com esse vídeo. Brisola. Beijo de língua. Lamber. Boca. Beijo de língua. Brisola, você notou que a gente tá usando você, né? Você viu, né? Olha aí, ele ficou lindo. Vai, você. Se você tirar eu, você vai ver, hein? Eu vou tirar você. Beijo. Vê. São brisola. Ah, não. Beleza. Sem mim. Não, beijo livre. É, então. Ah, pode escolher. Eu posso escolher? Ah, muito obrigado, Tati. Gostei. Minha vez. Agora também vai ser o brisola. Eu não. Vai. Só eu. Você mesmo. Vai ser o brisola. Eu, mano, de novo. Pescoço. Pescoço. Beijo. Agora o brisola. Brisola, tira aí eu. Giovana. Tensa. Barriga. Barriga. É, não vai dar. Tô aqui vestida. Beijo. Um beijo. Ixi, quando beija a barriga da mulher, ela fica grávida. É verdade. Nossa, vai engravidar. Ai, que gracinha. Esse neném vai engravidar. Vai você. Tem nem roupa pra isso, né? Olha lá o que você vai tirar. Ai, me dá até um frio na barriga. Ah, não. Não. Não, mas eu dou um saio. Não sei o que é. Beijo até que tem que ser. Não pode, desiste. É que é um canal muito verdadeiro. Tem que ser tudo na real. Desiste. Você quer que desista? Eu não quero desistir. Ai, eu já beijei, Joyce. Tá, mas você não põe a língua, velho. Não, não vou. Tá. Não vai. Mas tem que colocar alguém. Tá, eu só vou... Assim. Você vai, mano. Eu só tenho que chupar a sua língua, hein? Isso aí foi a língua, foi a língua. Foi. Foi. Foi, não foi? Foi. Teve língua. Essa língua foi bem graça, hein? Ah, eu beijei. Brizola. Beijo. Boca. Vai, brisola. A cara de garacinha, gente. Já vai, te vai, assim. Aí. Ó, agora nova regra. Vai daí. Se a gente tirar o nosso próprio nome... Ô, Letícia, me dá um aí. Se a gente tirar o nosso próprio nome... Eu quero um. Ou alguém que já saiu, a gente vai ser eliminado automaticamente. Tá. Vai, sua vez. Porque eu vi que todo mundo é hardcore. Livre. Dá um aí, Letícia. Barriga. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pode pegar a trisola, eu comprei o que eu te pedo. Ele capturou duas vezes. Ah, não. Também, pode? Pode. Agora é eu. Foi eliminado. Graças, não aguentaram a beijar. Você. Tá aqui pra do áudio. Não, a brisola? A brisola? Você não pode nem tirar o teu nome e nem de alguém que já saiu, brisola. Eliminado. Já, Elvis. Você agora. Nossa, agora eu quero ver essas rachas aí esglutando. Joyce, quer a... Ih, eliminada. Você, bebê? Joyce, pega lá pra gente uma ração. Mas o que vai ser? Pega lá. Ágata. Boca. Beijo. Calma, deixa eu ver. Joyce, corre. Joyce é lésbica. Vai. Você é lésbica. Vai lá. Vem ver. É sem língua, né? Só beijo. É, um beijo. Vai. 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 Quem é? Eu? Ah, eu tiro o primeiro nome, né? Eliminada. Agora, só vocês duas. Boa sorte, que venha chamar a melhor. Boca. Beijo de língua. Joyce! Calma. Vai, respira. Pode ser? Pode ser. Cadê a Joyce? Estou chocada com essas meninas modernas, né? Homossexuais, né? Cadê a Joyce? É, bissexuais. Joyce! Bem-vê. Bem-vê. Vai. Um, dois, três, quatro. Ela queria fazer aquela linha lésbica dentro de mim. As duas são vencedoras, concorda? Porque elas fizeram de tudo. Pode vir comer ração, com a da brisola. Todo mundo comer ração, menos a duas. Não, vocês ganharam. Ração é ruim. Ó. Três pra cada. Bem, meninas. Bem, brisola. Por quê? Você perdeu? Três. Não é a 3 ainda. Tem que engolir, hein? Tem que engolir. Bem, brisola. É, não é chocote. Três. E três pra mim. Pera aí, ó. Vou mastigar e mostrar pra câmera. Ó. Vai com tudo? Gente, muito bonito. Vai. Delícia. Mostra aqui. E a gente ganhou. Música. E a gente ganhou. Música. A gente ganhou. Música. Música. Tchau, tchau.